Rapaziada, hoje eu vim gravar um vídeo aqui praticamente dentro da cidade galera, é um lago aqui, os peixes que eu tô pegando aí pessoal eu vou soltar, não vou levar embora porque esse lago aqui ele é praticamente dentro da cidade então do outro lado ele já começa a cidade tem umas casas aqui ó chacra né mas é muito poluído galera pessoal joga muita água de esgoto então vem muita enxurrada também e traz lixo pra dentro do lago então não é legal os peixes daqui é mais é pra gente pescar mesmo e diversão mas é isso aí vamos lá vamos pescar o bruto rapaziada olha aí galera o tamanho do bruto primeirão o primeirão na terra cara olha só olha lá rapaziada bonito e olha o tamanho do bicho e o soltado e o opa e oi nossa senhora era bruto rapaziada isso o e o vou nós tá muito bom e aí gente pode Vamos lá Vamos lá Vem rapaziada, boto grudo Olha aí, pra mãe Bonito hein Vou tirar um bonitão pra soltar Vem rapaziada Vem rapaziada É isso Que é ruta, não? É esta a luta E aí, rapaziada, o tamanho do bitelo, bruto, hein, olha só, tá duro, galera, as pezinhas E aí, tá duro, galera, só o lepa, velho, ó, a cevinha deu boa demais, galera, tá saindo Olha só o bitelo, cara, olha aí, rapaziada, olha, rapaziada, esse aqui tá compridão, olha aí, que bonito Vai, garoto, vai embora, vai embora, ó, passou debaixo do touca, hein, rapaziada, como eu falei Pra vocês, ó, coloquei o trato, tá amarrado aqui, ó, tem um saco com mandioca e tem um litro, galera Depois eu vou tá mostrando pra vocês aí no final da pescaria, eu vou tá mostrando pra vocês aí a ceva, cara, ó Fiz, tem dois dias, galera, dois dias, e eu vim pescar ontem aqui, peguei dois piaus bruto Mas eu vim só pra fazer um teste mesmo, pra ver Só jogar só na caída e já pegou Olha lá Ô, bitelo Olha só Ele tá doido, rapaziada, é espialco demais, 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 demais Olha o tamanho do bitelo Mais outro bruto Eixo fora Olha aí Bonito Gordo pra caramba, velho, olha só Vai, garotão Vai embora, vai embora Eita, garoto Rapaziada, isso é grande, hein Olha aí Certo, doido Forte, galera Pensa nos piaus bruto Olha lá Outro bitelão Certo, doido Não é bom demais, rapaziada Você vai pescar esse peixe, você tá doido Olha só Tamanho Tamanho do bitelo E os bichos tão gordos, rapaziada, ó Solta ele aqui na beirinha Arrati, embora, bichão Show demais, velho Oh, moleque Nossa, isso não é sério, velho Olha aí, olha Olha aí, rapaziada Olha só, rapaz, que bruto Olha aí, rapaziada Tamanho do bitelão Olha aí, galera Tamanho do bitelo Tamanho do bitelo Vai embora Galera Vou tirar a cevinha aqui agora Pra mostrar pra vocês Como que tá, galera De dois dias que eu coloquei Vamos ver como que vai tá aí Vamos ver um saco de mandioca Olha aí, rapaziada De dois dias que eu coloquei essa cevinha Olha, tá começando a ficar pulbo Tá bem mole já Olha aí Dois dias que eu coloquei aí, galera Olha como os piaus já tão comendo Solta um pouquinho mais pro fundo lá Agora eu vou mostrar pra vocês o litro, galera Que eu falei pra vocês verem o esquema do litro É o seguinte, rapaziada Vocês vão colocar A comida dentro do litro ali, ó Aquirela, o milho Pode ser milho seco Ou milho do jeito que vocês preferirem Aquirela também Que ela vai ficar pulbo, galera, ó Então eu coloquei dentro do litro Fiz um escuro Tá aí, ó Aí a água vai ficar vazando aqui, ó Os peixes não vão conseguir comer A comida E aqui eu fiz uns furinhos, galera Esquenta um garfo Vai e faz uns furinhos do lado do litro aqui, ó Faz um cortezinho do lado dela Que é pra colocar o aquirela O milho, o mandioca Aqui tem os três, galera Aquirela de milho O milho E uns pedaços de mandioca aí Então isso aqui já tá aí Já tem dois dias na água aí Ainda não tá pulbo Vai ficar Ela vai azedar, né Vai ficar saindo Aquele liquidozinho aqui Que é o que o peixe fica mamando Quando ela começar a azedar Aqui vai começar a sair Aquele caldo, não tem? Aquele caldo azedo aí Então o peixe vai ficar aí do lado aí E todo dia eu venho aqui Jogo um pouquinho de caldo Ela também na água Pra ir servando E é isso aí, galera Segundo dia de servado Já vim aí E deu esse resultado aí Então essa servinha aqui É muito fácil de fazer Vocês vão Vão ter comida aí na serva aí Pra muitos dias, galera Isso aqui vai demorar a azedar Provavelmente fica mais de semanas aí Então quando ela começar a azedar, galera Aí vai sair Desse modelo aí Ela vai começar a sair Aquele caldo azedo Igual vocês estão vendo aí O milho e a criella Ainda não ficou pulbo ainda Então vai Vai azedar ainda Vou colocar lá de novo E deixar mais uns dias aí Daqui mais uns dias Eu volto de novo na terra Só pra lá pro fundo E tá lá a nossa servinha Então, galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, galera Tô indo pra casa agora Quer dizer Tô pertinho de casa, né Mas vou finalizar o vídeo por aqui O vídeo de hoje foi mais Pra mostrar pra vocês aí Como que faz a serva Com a garrafa pet E vocês viram o resultado aí, galera Essa servinha aí eu fiz Eu acho que tem dois dias Nunca tinha pescado nesse local Pontinho novo Que a galera sempre acompanha o canal aí E vê meus vídeos de pescaria de Piau Só um em locais diferentes Então eu CV aí, galera Dois dias E já deu esse resultado aí Tem muito Piau grande aí, cara Então vou voltar nesse lugar Pra trazer mais pescarias pra vocês E já peço que se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Pra fortalecer o canal E se não for inscrito Se gostar das nossas pescarias Se inscreva, galera Pra tá recebendo nossos novos vídeos aí, beleza?